Eu tenho uma pergunta pra te fazer, se você não quiser responder, não responde, tá? Mas é sério, não sei se é delicado, se pode ou não pode. Ué, eu falo, se você falar, eu não vou responder. Se é tão delicada, mas até pergunta forte, se é tão delicada, se é tão doce. É, mas eu vou direto. Ih? Ó o ponto. Ele é filho do Silvio Santos ou é seu? É a cara do Silvio, né? É filho do Silvio Santos. É que ele tá de barba, Fler. Agora você... Não, porque aqui é sacanagem. Isso é sacanagem. Não, isso é... Aí eu vou te... Aí é sacanagem. Não, aí é sacanagem. Eu falei, você coloca... Para, Cátia. É a cara do Silvio, mas você coloca a barba e aí com a barba... Não, filho, para com esse sorriso, não faz bobo. Fica triste, João, fica triste. Mas eu não quero barba. Mas você vai colocar barba porque você fica menos parecido. Mas eu achei tão legal, quando você gravou o vídeo, você, o João e a sua ex... A Mirela. A Mirela. E olha, eu achei... Eu ri tanto assistindo esse vídeo. Foi. Porque as pessoas já brincavam, mas tem certeza... Você é cor do Silvio Santos? Como? E aí saiu uma notícia de que a Mirela tinha sido secretária. Aí piorou. Foi, que ele era secretário do Silvio. Foi aí que vocês gravaram o vídeo. E na internet, tudo que escreve, vocês acreditam. Geraldo, como que pode... Ele não foi secretária do Silvio? Eu achei que tivesse sido, te juro que eu acreditei. Nunca nem foi. Ela nunca foi no SBT? Ah, isso aí você não sabe. A gente não falou você, acreditório. Não, não só acreditei. Não teve gente aqui que falou que... É verdade, eu trabalhei no SBT. Ela era secretária. Não teve. Teve, te juro. Tive gente que teve. E a data baixa de falar nessa época e tal. Falei, te juro. A gente não falou no ar. Não, não. Mas a gente estava conversando entre nós. Ah, foi esse vídeo. Ah, ganhou demais. Esse foi muito legal. É isso aí. Olha lá. Você pode falar a verdade mesmo que eu quero saber. Eu tenho o direito de saber que eu sou o pai do João. E você tem que falar a verdade pra mim. Ela foi embora. Foi ótimo isso. Ou você. Ela estava aceitadinha. A piada e o humor é a melhor coisa que... Não, eu não gosto. É o negócio de corno. Ou você... Assuma. Corno, coisa de apelido. Ou você cai. Ou você aceita. Não, mas eu achei isso hilário. Não, aqui está muito parecido. Está muito parecido. Está muito parecido. Se fizesse um filme... Oh, se você fizer um filme... Família Bravanel, faz favor. Se for fazer um filme... Elas vão fazer um filme, né? As filhas vão fazer um filme. Então, achamos o João pra ser um símbolo adolescente. É o topo. Eu topo. Boa, João. Você topa, João? Eu topo. Vai ter que só tirar a barba e o bigode, hein, João? Aí a gente dá um jeito. Já se põe a assa de novo, né? Mas se rolar, quem sabe? Quem sabe? Mas sempre te sacanearam com isso. Acho que desde que o João cresceu, ficou adolescente, né? Você não tem noção. Aquela foto lá virou mesmo. Muito boa. Corno do Silvio Santos, e aí, pé de jiquiti, pé de jiquiti, pé de jiquiti, sócio, entendeu? E aí fui brincar. E o Silvio, né? Ele adora o DNA, é. Vai no ratinho fazer o DNA. Por causa de você, eu tô sendo chamado de corno, Silvio. Não, por causa de mim não, cara, eu sou mulher. Aí... Aí ferrou, né? Aí eu vou te contar. Então, o João não é, gente, filho do Silvio Santos. Não, não. As meninas, todas as meninas lá. Já perdi a conta de quantas são, né? Não só. Não.